E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, continuando a nossa série do My Summer Car, lembrando do episódio passado, morremos, né? Batemos aí com a nossa vã e viemos parar na igreja. Então, o que a gente tava fazendo? A gente tava levando nossas compras pra casa, nossas compras pra vovó, mas, né, a vovó não tava, sofremos, não tava. Não, a gente nem chegou perto da vovó, na real, né? Aconteceu esse acidente aí e ferrou tudo, né? Fazer o quê? Bom, não tem ônibus aqui, tá fechado já o tema, também não tem porque tá aberto, né? Não ia ajudar em nada, tô sem a motinho aqui. E a moral agora é andar, 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 andar e andar mais, muito mais. Tá louco. É encrenca, hein? Mas faz parte. E isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as notificações aí, beleza? Sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Segunda-feira, MotorTal, quarta-feira, BNG Drive, sexta-feira, Mais Summer Car. É isso aí. Lembrando de novo, se inscrevam no canal aí, precisam bastante da ajuda e apoio de vocês, beleza? Então se inscrevam e deixem aquele likezão maroto aí. É isso aí. Bora caminhar eternamente. Bom, mano, tô chegando aqui na nossa vãzinha. Nosso acidente. Vamos dar uma olhada só pra ver se nossas coisas se manteve aqui dentro. Tá, nossas coisas se manteve aqui dentro, beleza. Vamos pegar nossa vã. Eita. E vamos partir pra nossa casa, né? Que a vovó provavelmente já não deve estar mais ali também. Então não tem muito o que fazer. Vem cá, filha. Ligou. Beleza. Cadê o freio de mão? Aqui. Tirou o freio de mão? Já deve ter tirado o freio de mão. Bora ligar. Aí. Isso aí que eu queria. Se andar no escuro também é ruim, hein? Bora lá. Ai, ai, ai. Isso. Isso. Vamos embora. E é isso aí, manos. Não tem muito o que fazer. Sexta-feira. Sábado, dia de rali. Mas nós não temos ainda um Satsuma bom pra rali, né? Inclusive nem deu pra trocar meu pneu furado ainda. Pelo pneu novo. O mecânico vai estar fechado. Sábado, né? Se não me engano ele não abre. Então nós vamos fazer algumas outras coisas aí, né? Preparar o nosso Kiyoju de novo. Nós vamos precisar dele. Aqui ele dá bastante grana. Só que eu ainda tenho poucos potinhos pra levar o Kiyoju. Preciso de mais potinhos, né? Ah! Tô com um mod muito bacana. De cores pro velocímetro do Satsuma. Véio, ficou show, mano. Ficou show. Ficou top mesmo o velocímetro. Tá? Vou mostrar pra vocês também. Tá dando pra enxergar direitinho agora. Não é mais aquela luzinha fraca. Muito legal, muito da hora. Tô com o mod da carretinha aqui também, né? E o mod de trabalho pro domingo, que é as entregas de morango. Cara, vale a pena. Porque é no domingo, tá ligado? No domingo eu não tenho o que fazer. A não ser o rally, né? Se teu carro estiver pronto. E eu quero fazer o rally com o Satsuma quando eu tiver com o turbo. Não quando eu tiver com o carburador de corrida, né? Também dá pra fazer só o carburador de corrida, mas eu quero fazer usando o carburador de corrida mais o turbo, né? Que eu tenho aqui no jogo, que é o modzinho do turbo. É um turbinho pequeno que não precisa comprar, né? Ele fica jogado lá perto do mecânico. O outro turbo maior a gente compra depois, né? Com mais grana. Mas se vai precisar de muito mais dinheiro pra comprar, vai, tá ligado? Cara, eu vou fazer uma apelação aqui, eu vou... Eu vou pros trilhos do trem, tá ligado? Pra ser mais rápido. Cortar caminho. Se vier o trem, nós estamos ferrados. Vai, vôzinha. Agora a mosqueta tem potencial aí pra andar. Pacas! Também consigo pintar a van. Tá? Mas eu ainda não pintei ela, tá? Corzinha original ainda. Beleza? Mas... Cara... Não tem muito o que fazer agora. Chegar em casa. Preparar o nosso Kiju. E era isso por enquanto. Esperar amanhecer de novo, né? Pra virar o sábado. Vamos lá na cidade fazer a nossa... Ó! Sai daí, ô louco! Doido mental, bebão. Eu acho que é aquele ali, não é? Não sei. Agora não sei se é o bebão. Se for o bebão, ele é louco mesmo. Aí, deu certo o nosso atalho. Chegamos mais rápido. Ai, ai, ai! Hum, não quer me matar de novo. Matar de novo não dá certo. Que bom, é doido de pedra, né? Fazer o quê? Eita, deu uma engasgada. Cara, já vou passar pra olhar. Pra ver se eu tenho alguma conta pra pagar, velho. Porque nos últimos vídeos eu não recebi ligação. Eu acho que eu tenho uma conta de telefone pra pagar nessa nava, tá ligado? Então, galera. Vou passar ali e já vou dar essa olhadinha. Vai tá um pouco escuro já. Vai não dar nada. Vamos dar uma reparada nisso. Porque é importante, né? A gente ter o telefone pra gente receber as ligações dos malucos aí, né? Aí, ó. As caixinhas de correio. Eu vou parar com a van aqui, ó. Pra poder iluminar pra mim e enxergar lá, tá ligado? Nem vou botar ela no... No freio de mão, tá ligado? Só vou deixar no neutro. Vamos dar uma olhada. Propaganda. Cara, eu acho que não tem. Opa. Companhia telefônica. Beleza, tá paco. Caraca, levou sem pau o nosso, hein? Que merda. O bagulho é caro, hein? O bagulho não é barato. Beleza, estamos chegando aí na nossa casa. Pior que vai tá tudo escuro e não tem uma iluminação boa aqui fora, né? Ai, ai, ai. Olha, ó, ó, ó. Fiz merda, fiz merda. Mas tudo bem, fica aí mesmo. Freio de mão, cadê? Entraram no modo de direção? Não, rapaz, quero freio de mão. Ah, vai ficar sem freio de mão. Tchau, Pati. Tá. Beleza. Vamos. Será que eu consigo enxergar as compras aqui? Consigo, ó. Vou pegar essa daqui e vamos jogar pra lá. Porque daqui a pouco vai ficar muito escuro e eu não vou conseguir enxergar mais nada aqui dentro, tá ligado? Acho que tem uma compra aqui na frente também, não tem? Tem. Essa daqui deve ser da vovó, com certeza que deve ser da vovó. Então eu vou deixar em cima do carro. Não cai, não. Pega o bagulho ali. Isso aqui é o colante, que é pro nosso Satsuma aí, o coitadinho, né? Tá sempre precisando beber uma água. É. E o nosso óleozinho, que eu sempre levo também, né? Pra ter na reserva, né? Vai que aconteça alguma coisa que não é pra acontecer. Vou pegar esse aqui. Cara, esse aqui será que é o quê? Bom, eu vou levar aqui pra dentro, que se for o que eu tô pensando, já dá bom. Abri aqui no chão. Ah, é esse mesmo. Deixa aí. O outro aqui são as peças pro Satsuma. Ô, caramba. São as peças pro nosso Satsuma. Deve ser a nossa correia, se eu bem me lembro bem. Eita. Ô tio, qual é que é o teu problema? Ah tá, abriu no chão. Show. Show de bola. Pega aí. Tá. E aí, fechou. Vamos lá preparar o nosso... Kiu Ju. Abre a porta aí. Vamos lá. Aqui, né? É isso aí, tá enchendo. Ih, tomei água já. Deu bom. Cara, nossa... Tá meio escurso aqui, né? Ó, já é sabadão. Toma um golão aí. Vamos esvaziar isso aqui, que a gente vai precisar dele cheio, né? Então... Ah, toma um golezito aí, né, filho? Ó, lá em cima da mesa. Cara, eu vou abrir os bagulhos no chão mesmo. Porque, né? Comprei pacas os troços, hein? Será que a vovó fica lá nos sábados também, nos esperando? Você sabe que eu não sei? Mas se ficar, é... É da boa, né? Nossa senhora, a gente comprou o bagulho, hein? Vamos botar isso aqui em cima da mesa, pra organizar um pouco, né? E os negócios do Kiu Ju ficam no chão. Eu sou tão organizado, que os negócios do Kiu Ju eu deixo no chão. Tá aqui... Caramba! Aí. Beleza. Tem mais alguma? Com certeza. Mas não tem mais nenhuma, né? Não. Tem que esperar o Teimo repor também. Porque eu preciso de muito mais disso aqui, na real, né? Eu preciso de muito mais do bagulho pra fazer Kiu Ju... Pra fazer, não. Pra... Engarrafar o Kiu Ju. Nossa, coitado, cara. Tomar todas essas garrafas aqui. Acho que faltou uma só. Acho que eu já tinha tomado outra, né? Agora eu não lembro, velho. Não lembro. Bah, galera! O bagulho foi lá em cima, ó. Preciso daquela mijada. Já deve estar pronto. Já temos a nossa água. Beleza. Um. Ui, tá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ferimento é dois. Pronto. Tá tudo aí dentro. Ih. Só dá aquelas balançadas que eu acho nada a ver, na minha sincera opinião, né? Mas... Não sou eu que fiz o jogo. Então, né? Vamos deixar como eles querem. Vamos girar pro outro lado. Até ouvir o barulho da borbulha. Ó, o fiote. Bora, bora, bora. Borbulha aí. Tá complicado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Ahá! Borbulhou. Tá de boa. Vamos. Aquela aliviadinha básica. Aquele banhinho pra limpar a sujeira. Né? Tudo junto e misturado. Haha. Ai. Isso aí. Limpando, limpando a sujeira. Dando aquela mijada. Mano, agora é dormir. Tá com pouca fadiga, mas tudo bem. Pelo menos dá pra dormir. Ah, lá vem a mosca. Amo esquinha chata pra incomodar, hein? Aí, acordamos sabadão. De boa. Cara, agora é o seguinte. Vamos lá na loja do Tamer. Né? Vou aproveitar e passar na casa da véia. Pra fazer essas entregas pra ela aqui. Que eu acho que ela deve ficar lá no sábado. Eu acho. Né? Antes disso, vamos fazer umas encomendas aqui. Que eu quero umas coisas pro Satsuma. Eu quero os relógios. Pro Satsuma. Vamos comprar já isso aqui pra ele também. E o meu negócio ali, né? Pra resfriar o motor. Beleza. Importantíssimo, mano. Importantíssimo ter o refrigerador. Refrigerador é bom, né? Ter o nosso... Caramba, não é pra entrar no carro ainda, tio? Ah, de novo eu esqueci que o Satsuma precisa ficar ligado pra... Cara, que fácil, velho. Tô sempre esquecendo disso. Pra esquentar o motor, né? Ele é carburado. Caramba, é carburado. Ai, ai. Que coisa séria. Vamos dar uma olhada aqui antes no radiador. A gente precisa do radiador de corrida, né? Porque o radiador de corrida é maior. E ele refrigera melhor o motor. Então, a gente precisa ter ele. A gente precisa desse radiador. Vamos dar uma completada aqui. Aí. Importantíssimo sempre manter o fluido lá em cima, né? Beleza. Fecha aí. Vamos dar uma olhadinha no óleo. Ai, cadê a vareta? Tá bom. Tá ruim, não. O óleozinho tá ótimo. Beleza. Olha só que bacana tá os relógios. Quer ver só? Deixa eu só botar o sítio aqui e fazer os procedimentos normais. Ai, de novo. Eu esqueci que isso aqui tem que ficar ali puxado, cara. Ai, ai. Fazer o quê, né? Olha só que bacana. Olha ali. Azulão os relógios. Tá muito da hora os relógios do Satsuma, velho. O ideal é deixar esse motinho lá na cidade, né? Vai que aconteça alguma porcaria. A motinho nos salva. Cara, não vou poder andar no 12 com ele. Porque eu tô com um pneu comum ali, tá ligado? O outro furou. E era isso. Deu uma maior porcaria. Então, né? Bom, vamos passar na vovó. É importantíssimo nós passarmos nela. Lembrando que a gente tá no dia de rali. Então é perigoso andar. Sem se ligar nesses detalhes. Perigosíssimo. Mas tudo bem. Acho que vai dar bom. A gente só precisa ter que tomar cuidado. Ficar bem atento. E escutar. Quando os caras estão se aproximando. Lá no início do jogo. Como eu não conhecia nada aqui. Eu usava o minimapa. E o minimapa mostrava quando os caras estavam se aproximando de ti pelo minimapa. Agora não tem mais essa. Agora eu já sei onde ficam as coisas aqui. Então. Tem que se ligar, tá ligado? Aí, ó. Não disse, ó. É só ficar ligado nos barulhos. Nossa, meu satisuma, coitado, não tem nem chance de encontrar aquele carro ali, né? Mas tudo bem. Depois que ele estiver reguladinho. Estiver com tudo direitinho. Ah, cheguei na vovó. Para, 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 para. Eu ia passar, já. Eita. Engasgado. Mara que ela esteja aqui no sábado, né? E ela tá? E ela tá? Beleza. Eu não vou desligar o satisuma. Para ele não esfriar. Vamos entregar o açúcar. Ó, sempre pede a mesma coisa. Olha aqui. Tem uma salsicha aqui embaixo. Entregou, né? Entregou. Tem leite ali embaixo, não? Não. Dar uma vantagem. Vamos ver. É, ó. Ah, saiu o leite. Tá bom. Vai ser o leite mesmo. Olha só o que tá faltando. Passando mais um carro, ó. Cadê ele? Cadê? Será que ele já passou? Ah, lá vem ele, ó. Nossa, os caras andam muito, cara. Olha isso. Olha o barulhão. Nossa senhora, guspindo fogo. Menino brabo, hein? Tá louco. Beleza, vamos embora daqui. Cintinho, né? Aventar que passou todos os... Os ralizeiros. Vamos na frente. E vamos cair fora daqui. Bora, bora, bora lá. Lá na cidade fazer nossas encomendas. Muito importante. Cara, como eu queria estar com os pneus bons, velho. Pra poder acelerar. Mas, infelizmente, eu não estou. Infelizmente, os meus pneus são ruins. O que não me deixa seguro pra acelerar na terra. E nem no asfalto, né? Aí, mano, estamos chegando aqui no Teimor. Vamos puxar um zerinho. Irro. Chegada com estilo, hein? Ah, quem disse que a gente não chega com estilo? Se ligaram nessa paradinha? Hehehe. O cara foi da hora, hein? Encostou direitinho o carro. Por essa eu não esperava. Aê, nossa, encomenda foi feita. Comprar um... Uns spray aqui, né? Ah, negócio pra farol aqui também preciso. Ah, boa. Antes que eu esqueça. Inclusive, o empacote pilha. Nossa, só isso deu 204 conto. Tá doido, meu. Isso é muito caro, velho. Ah, teu mercadinho é o zóio da cara. Isso não se faz, hein? Vamos abastecer o Satsuma, que o Satsuma tá... E aí? E aí? Saco. Preciso trocar o motor de arranque. Ai, deixei engatado. Preciso trocar o motor de arranque do carro. Vamos abastecer. Deixa eu ver... Mais perto. Bem mais perto, na real. Aqui. Beleza. É, o abastecimento normalzinho, né? Eu fico perguntando o que aconteceria se eu botasse diesel nesse carro. Será que ele abasteceria com diesel? É um teste pra se fazer, né? Se não der certo, a gente só remove o tanque que ele esvazia o tanque todo. Mas é uma boa, né? Botar um diesel aí pra ver o que acontece. Né? Faz parte. Caraca. Satsuma tava vaziozinho mesmo, hein? Nossa, podia ser mais rápido o abastecimento, né? Vira, 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 vira. Beleza? Vamos lá pagar isso, né? 134 reais. Caraca, eu sempre deixo ter um ricaço, né, velho? Quando eu venho aqui, eu deixo ele muito rico. Você camassou aquela pancada que eu dei de lado, hein? Não, né? Não. Tá de boa. Manos, é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, muito importante, beleza? Pra dar aquela força, aquele apoio. Deixa aquele likezão. Fechou? Porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Acione o sininho de notificações e percebeu os vídeos novos que saem. E é isso aí. Agradeço a todos. Valeu e até a próxima.